Eu, Gabriela, na hora da grande decisão, decido que não tenho parâmetros. Sou mulher sem filhos, sou escritora, escrevente, prefiro, sem reconhecimento, sou trabalhadora regular e pertinaz, com vida material incerta. Sou, portanto, por nascimento e opção, uma pessoa singular em quem, consequentemente, a noção habitual de etapas da vida se perde, ou que se gastou no corpo, a vibração veio e o substituiu. Não me curvo senão ao prosseguimento dessa liberdade íntima, exterior e interior, que me aponta constantemente e com alegria imediata o caminho. Assumo ter menor força física e mais arte para apoiar-me nas energias que me formaram e eu escolhi. Abro o dia novo com esta carta aberta em que a minha própria humanidade me soa a humanidade posta à prova. Tal como existia, em país estrangeiro meu, o senhor de Herbé, também há de existir o umbigo de Parasceve, por entre os factos dos jornais e a habilidade de ver mais e de modo mais exato e percutente. Preciso que outros vejam o que eu vejo, com lealdade, coragem e constância. Agradeço o ter sonhado o sonho da última noite, que, afinal, acabou por atingir-me como uma intimação. Escolhe, definitivamente, não ser poeira, mas vibração luminosa, feliz e colorida, disse. E o sonho acrescentou. Tens tudo o que necessitas.